Eu vou aqui agora com a minha nutricionista maravilhosa, Andréia. Boa tarde, tudo bem, Andréia? Dá licença. Que abraço gostoso. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada. E é muito bom, a gente tem sempre recebido aqui nutricionistas, e hoje nós vamos falar um papo muito interessante, muito pertinente, que vamos falar sobre mitos e verdades sobre os laticínios. Andréia, vai falar tudo pra gente? Adoro falar. Sério? Adoro. Ai, você conta tudo? Conto tudo. Principalmente desse aqui, ó. Eu já quero, rapaz, somentei. Não, deite, iogurte, queijos, adoro tudo, porque a gente tem que desmistificar isso. É, né? Porque tem muitas pessoas que realmente não querem mais fazer o uso do consumo do laticínio. E eu sou o tipo de pessoa que, ó, eu tô com meus 22, não é 22 anos não, eu gosto de brincar. Eu tô numa idade que, rapaz, até hoje eu tomo Nescau. Bebo leite. Nescau? É, comigo não tem essas coisas. E eu bebo mesmo e as pessoas falam assim, ah, mas você tem que parar de tomar leite porque não é bom pra tua saúde. Você tá numa idade, você não pode beber isso e aquilo. Pode. E aí? Pode ou não pode? Pode. Pode. A partir do momento que você não tem alergia, nenhuma intolerância, você pode sim estar tomando o leite. Não tem problema nenhum. Pode falar. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de consumo do leite. É, né? Não tem. A partir do momento que você tem uma alergia ou intolerância. Não tem. Entendi. E umas pessoas, umas lendas aí relatam que o leite ele traz gastrite, o excesso de leite ele também pode trazer um problema seríssimo de úlcera. Verdade isso? Isso é mentira, tá? O leite é normal, o leite é consumível, os laticínios são consumíveis e eles não vão trazer nenhum problema de saúde. Então isso é mentira. Entendi. Aí o pessoal também relata. Eu tô aqui ainda no leite. Eu posso perguntar, né? Pode. Vamos lá, continuar no leite. Aí o pessoal relata, fala assim, poxa, mas o leite integral é só pra uma fase da criança e adolescente que é crescimento. Agora, pra quem já é adulto, não pode tomar leite integral, porque além de fazer mal, isso que eu ouço, além de fazer mal pros ossos, engorda, não é bom. E aí você tem que tomar leite em pó. E aí? O leite integral, realmente, ele tem mais gordura. Ah, entendi. Mais gordura. Então eu dou pros meus pequenos, pros meus meninos. O leite integral? Desnatado. Ah, o desnatado. Desnatado. O leite integral não vai agregar em nada na saúde de uma criança ou de um adulto. Em nada. Ah, entendi. Pra quê? Consumir gordura desnecessária. Então nós, como adultos, a gente pode beber leite desnatado. 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 Isso, eu faço tudo desnatado. Mas o que acontece, na verdade, na palatibilidade, ele não é tão gostoso. Então a gente tem que apreciar isso, porque realmente o leite integral, ele é mais consistente, mais gostoso. É mais gostoso. É mais gostoso. É mais gostoso, menos aguado, porém mais engordativo. É verdade. E quando se fala, falamos do leite desnatado, falamos do leite integral. E quando se fala do semi-desnatado, Andréia? É, quando a gente fala do semi-desnatado, gente, é metade. Pode, pode, não pode? Pode. Pode? Pode. As crianças sim, mas e o adulto? Pode, pra quem não tem intolerância nem alergia alimentar, gente, vocês podem consumir o leite. É importante, sim, o consumo do leite. Ele é rico em cálcio, só que não é importante na quantidade de gorduras. Então a gente tem que pensar na quantidade de intolerância e alergia alimentar, que é o que hoje no mercado, que as pessoas pesquisam muito no Instagram, o que você procura bastante isso. Por que eu não posso consumir leite? Leite pode, gente. O leite é, pode sim ser consumível. Entende? Falou disso, nossa doutora nutricionista aqui nessa tarde. Bom, eu acho que foi bem respondido a cega do leite. O leite não tem idade pra poder parar de tomar, você pode tomar direto. Aí eu te pergunto, Andréia, doutora, a partir de que idade, mais ou menos, o adulto, porque o adulto em si, ele já é a partir dos 18. Tem uma idade certa que esse adulto, ele tem que parar de tomar o leite integral pra poder começar a tomar o leite desnatado? Para que não venha a ser prejudicial futuramente. Eu vou voltar um pouco assim. O leite tem que ser desnatado sempre. Sempre, ok, fechou. Sempre. O leite desnatado tem que ser pra criança, pro adulto, pra fase adulta. Sim. Sempre, isso é importante. Ele é um leite que é menos acessível, não tem a palatibilidade muito boa, mas realmente ele tem o teor de gordura. E é isso que a gente tem que promover, né? Entendi. Entendi. Agora nós vamos no segundo laticínio, que é o tal do requeijão. Gente, pelo amor de Deus, é tudo de bom o requeijão, cara. Eu deixo de lado a manteiga, eu não uso margarina mesmo, eu deixo de lado a manteiga pra poder consumir o requeijão, porque botou um requeijão com uma mussarela, então um queijinho, um presunto em cima. Oh, delícia! São laticínios, né? É. E aí, requeijão? Então a gente vai pensar no requeijão, eu vou te falar assim, a gente vai ter que ver a composição do requeijão. Ok. Ele não pode ter farinha, amidos, tem que ser queijo, queijo mesmo, pra fazer um requeijão. Aí, ok. Agora, se ele tiver um farináceo, um amido modificado, ele não é, e por isso que a gente tem que sempre ler o rótulo do requeijão. Ah, então pra nossa idade, você sugere o quê? Um requeijão light? Posso falar assim? Então, não necessariamente light. Não necessariamente light. Não. A composição do requeijão, ler o rótulo do requeijão é importante. Porque não necessariamente o light vai ser o mais importante. Ah, entendi. Quais que seriam, doutora, os laticínios, pra quem está numa dieta, você falasse assim agora, que pra todo o Brasil falasse assim, ó, Olha, Renato, olha, você, meu amigo, minha amiga, que tá querendo fazer aquela dieta maravilhosa, e eu vou te dar uma dica, você que quer entrar numa dieta, você vai deixar de lado, né, que você vai abandonar o laticínio. Mas você vai deixar de lado, no momento, no prazo de um mês, 30 dias, 60 dias, o laticínio X. Teria algum desses laticínios que você colocaria na dieta, ou então deixaria pra essa pessoa fazer uso do laticínio light? Fala pra gente aí, doutora. Eu vou falar de uma forma que eu penso assim, em prática de consultório, é acessível, porque tem que ser o custo-benefício. Com certeza. Né, não adianta colocar uma mussarela de búfala aqui, vai ser carésima. Aham. Pra um paciente que não possa usar, mas os queijos brancos, o que for mais, é, menos processados. Esses são os melhores pra uma dieta. Menos processados? Menos processados. Quais seriam esses? Fala pra gente. Ah, o menos processado, meia cura, minas padrão, são os mais caros, né? Mas a gente tem que pensar no queijo claro, no queijo fresco, pode ser um queijo fresco também, aquele que a gente compra, que tem aquela aguinha, que tem o soro, onde a gente faz whey protein, então acho ok, então acredito que esses são saudáveis e de fácil acesso. Uau! Olha aí, ó, a Loidice, a nossa doutora. Agora, consumir laticínios em excesso, você que tá aí, ó, toma leite todos os dias. Ai, não vou mentir não, doutora, eu tomo leite todos os dias. E no meu café da manhã tem o leite, no café da manhã tem o requeijão, no café da manhã tem o terceiro, que a gente já vai entrar daqui a pouquinho, tá? Não fala agora não do terceiro que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas no meu café da manhã tem todos esses laticínios. consumir ele todos os dias em excesso faz mal, doutora? Não vai fazer. Não vai? Nenhum. Quando eu falo fazer mal, simboliza um todo... Não vai fazer mal nenhum pra você, desde que você não tenha uma intolerância ou uma alergia aos ingredientes. Então não vai fazer. Não vai fazer? Nenhum. Então eu posso comer à vontade, de segunda a segunda, sem restrição nenhuma? Pode. Eu quero mais um abraço, doutora maravilhosa, com todo o respeito, vai deixar nós comermos aí e consumirmos bastante. Mas meu amigo, com moderação, tá? Não pega muito não, porque depois pode dar um trabalhinho mais pra frente aí, né? É, como a gente falou, se tiver uma alergia, uma intolerância, a gente vai driblando isso. Entendi. Mas não tem problema nenhum. Agora o nosso terceiro laticínio, terceiro produto. Vai, medirinho. Esse, doutora... E iogurte? Eu tomo todo dia. Adoro. Eu adoro, gente, eu adoro. É probiótico. É. Eu só tenho uma coisa comigo, doutora. Eu não consigo tomar aquele tipo de iogurte light. O iogurte que... Outro dia eu fui numa médica, que a médica falou assim, você tem que tomar coalhada. Gente, vai, quase que eu botei pra fora. Não tinha nem consumido ainda, já tava botando pra fora algo que eu nem consumi. Sabe, porque não tem gosto. Agora, você pega aquele iogurte, né? Que tem fibra de frutas, ou então só de morango. Posso comer? Além de você já ter falado do requeijão e do leite, se você não tiver nenhum tipo de alergia. O iogurte é a mesma coisa? O iogurte, geralmente, ele é probiótico. Probiótico. O que é probiótico? Ele coloca bactérias inteligentes no nosso intestino, pra que a gente tenha uma melhor digestibilidade, pra que a gente tenha uma melhor absorção dos nutrientes. Então, isso é importante. Então, não todos os iogurtes, eles são preparados pra isso. Porém, o iogurte integral, o iogurte desnatado, você pode estar utilizando, sim. Ele vai melhorar a microbiota intestinal. Ah, então... Isso que é importante. Ah, então quando você fala de iogurte, você fala que... Vai melhorar a microbiota intestinal. Ah, da pessoa. Por isso que tem, lógico que a gente não vai dar o nome, tem um iogurte que ele trabalha diretamente... No intestino. No intestino. Ah, entendi agora. Tá. Um dos motivos do consumo. São probióticos. São probióticos, o iogurte em si. Sim. Que legal, cara. Olha, primeira vez que uma doutora nutricionista fala isso aqui pra gente. É. É bom a gente estar assim, obtendo conhecimento, você que não sabia, é bom você estar sempre aí consumindo. Você que tem intestino preso, tem problemas seríssimos, concernente a isso, consume iogurte, porque o iogurte é bem probiótico, como já foi falado pela doutora. Probiótico. Pra poder fazer uma digestão, melhor dizendo, né? Melhor a digestibilidade e uma melhor digestão. Agora eu te pergunto acerca dos três. Nós estamos aqui com três naticínios que são bastante consumidos no mundo. Primeiro foi o leite, né? Que o leite, poxa, quem é que não... A gente já toma leite desde a mama da nossa mãe, não é isso? O leite, o requeijão e o iogurte. Quais que seriam os benefícios bons que os três poderiam estar nos proporcionando? Um, você acabou de falar aqui que é bom pro intestino. O leite em si, ele é, no caso da criança, é bom pro crescimento, doutora? Não, vamos voltar. Sim, pode falar. Quando a gente fala em leite materno, o leite é ok. O leite vegetal, o leite que a gente industrializado, ele também é um aporte nutricional pra um bebê, pra uma criança. Isso daí é comum, né? Acontecer. A gente coloca... Isso daqui é um derivado do leite, que é um requeijão. Esse é um outro derivado do leite, que é um iogurte. Então, não acho que nenhum desses produtos sejam recriminados pra consumo de uma criança, ou pra uma adolescência, ou pro indivíduo. Não acho que tem problema nenhum. Apesar se tiver alguma intolerância ou alergia. Ah, entendi. E tem mesmo os leites que... Eu tomo muito, sabe aquele leite de soja? Vegetal, né? Vegetal, isso. O leite vegetal, a gente tem leite vegetal de soja, a gente tem de coco, tem de amêndoas, eles não são leite. Ah, isso que eu ia te perguntar agora, a respeito disso. Você falou de amêndoas e de coco. Eles não são leite, doutora? Não, não são leite. Porque... Posso falar uma coisa aqui agora? Você já viu uma amêndoa colocar leite? Não são leite. São extraídos e esses são leites vegetais, pra quem não pode consumir a lactose. Ah, entendi. Ah, isso daí é importante. Então, são leites, são vegetais, são mais caros. Caríssimos. Mais difíceis de acesso. Verdade. E com uma palatibilidade muito menor. Porque não são tão apreciáveis. Eu nunca experimentei. Não, não santo. Eu, quando eu chego no mercado, doutora, eu fico assim naquele pensamento, rapaz, um leite desse aqui de um litro, uns 16 reais, é por aí, né? 14, 16, dependendo do mercado, até 20. Um litrinho que você vai beber em fração de... E você nem gosta. É, será que é bom, é ruim? Aí eu fico naquela, porque como eu faço, eu pratico atividade física, doutora, e eu gosto de estar sempre... Sou boa nisso, viu? É, de estar sempre na dieta, o meu leite, ele não é esse tipo de leite, o meu é o desnatado que eu tomo. Pronto. É, em pó. O desnatado é em pó, que eu consumo. Aí fica assim, tomo, não tomo, será que é bom pra saúde? Não é bom pra saúde? Esse tipo de amêndoas, é bom? O que você fala? Estratégia alimentar, pra pessoas que têm uma diversidade de alimentação. Quando a gente coloca amêndoas, coco, não é palatibilidade, não é a nossa, a gente não aprecia dessa forma. Porém, assim, agora a pessoa precisa realmente tomar um leite de soja, precisa tomar um leite de coco. Então a gente coloca o leite de coco com whey protein, faz com uma batida e faz, realmente fica aquilo gostoso. Apreciado, porque não é gostoso. No meu ponto de vista, não é gostoso. Então a gente vai ter que ir acrescentando o paciente ou a pessoa pra poder se alimentar dessa forma. Agora, falando ainda sobre o leite. Tá. Me vem em mente agora aqui, não tô olhando, não pode me ver em mente, parece que vou perguntar. Tô adorando. Tá gostando, doutora? Tô adorando. Eu vou perguntar essa agora aqui. Doutora, é viável, seja adulto, adolescente? Um exemplo, a pessoa tá com um copo e nesse copo colocou o leite e do leite veio com achocolatado. Não, não gosto. É bom botar... Tem que se botar açúcar, não bota açúcar? Não. Essa pergunta que me vem na mente, vou fazer, porque a gente tá falando sobre o leite. E aí, não pode botar açúcar? Então, na verdade, quando você coloca açúcar, você tem que... O que que a gente pode pensar dessa forma? É, você tem uma criança colocando um achocolatado e uma composição de açúcar, você vai induzir ela a consumir açúcar. Não é assim. Ah, entendi. Não é assim que funciona. Então, ela come chocolate 100% cacau, então você vai mudar a palatibilidade dela pra não ter o poder de doçura. Caramba... É difícil. É? É difícil. Mas a gente consegue. É isso aí. A gente consegue. Gente, falou e disse a doutora Andréia aqui respondendo pra gente todas as questões concernentes aos laticínios do leite, do iogurte e também do requeijão. Ó, eu tô aqui impactado, impressionado com todas essas informações e dicas que a nossa doutora... É, eu tenho mais ainda, eu vou falar. Tem muita coisa, né? Mas deixa pros próximos capítulos, quando a doutora voltar, tá? Eu gostaria de pedir, doutora, que você deixe seus contatos, é... E se acertar, telefone, fica à vontade. Meu nome é Andréia Marim, meu contato é... O Instagram é NutriAndréia Marim. Meu celular é 999-003259. Vocês fiquem à vontade. DDD11, né? 11. Doutora, muito obrigado. Eu só quero te agradecer por ter nos proporcionado todas essas informações, essa chica maravilhosa. Te ajudei? Nossa, demais! Respondeu todas. Não tem mais? Tá bom. Obrigado, obrigado pelo carinho. Tá bom, fica aqui, fica aqui com a gente aqui. Tá bom.